Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar segunda a sexta-feira, logo depois do radar, das seis e meia até as sete horas da noite. A gente trata aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Se vocês querem fazer perguntas, e as perguntas é que movem o nosso programa aqui, a gente sempre tem especialistas para respondê-las. E vocês podem mandar perguntas pelo nosso telefone 3230 1530, pelo nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br, pelo nosso WhatsApp que é 984516352, ou então pode mandar também perguntas pela nossa página no Facebook, é a página do Consumidor em Pauta. Está bom então? Então eu sempre ligo para vocês, vocês mandem as perguntas, perguntas sobre direito do consumidor é respondida nas segundas e nas quartas-feiras, perguntas sobre direito do trabalho na terça-feira, sobre direito de família na quinta-feira e perguntas sobre direito previdenciário na sexta-feira. Está bem? Assim ninguém briga, vocês não ficam bravos comigo, eu não fico bravo com vocês, não, com vocês eu nunca fico bravo. Mas então é assim, às vezes as pessoas mandam uma pergunta para cá, eles falam, não responderam ainda. É que uma pergunta sobre direito previdenciário, quando chega na segunda-feira, ela só vai ser respondida na sexta, está bem assim? Então estamos combinados, tudo certo, tudo dentro dos conformes. Eu hoje vou tratar aqui no programa de direito do trabalho, e eu, como disse para você, sempre tenho aqui especialistas na área, e o assunto hoje é com o doutor Paulo Dias. Boa noite, doutor Paulo Dias. Boa noite, Machado. Prazer em tê-lo mais uma vez aqui conosco. Muita satisfação em estar aqui, Machado. Nós nos encontramos na última vez, foi o ano passado? O ano passado. Faz tempo, Machado. Faz tempo. Doutor Diego Paim. Boa noite, Machado. Prazer em tê-lo mais uma vez. Muito bom. Prazer é sempre nosso. Estava bom o rio ou não? Graças a Deus, foi bem proveitoso. Eu estava dizendo que o rio, o máximo que eu conheço do rio é o rio Vaca Caíla, hein, senhor Gabriel? Mas isso já é um outro assunto que nós vamos deixar para depois também, que também não interessa muito aos nossos espectadores. A não ser que o trabalhador trabalhe no rio Vaca Caíla. Ah, também. O trabalhador trabalha no rio Vaca Caíla. É verdade. Então vamos lá. Nós temos muitas perguntas e eu quero, já no início do programa, saudar, como eu fiz ontem, ao Marcelo Parker, que é o nosso novo produtor. Ele hoje está lá junto da Central de Operações da TVE, tratando e dirigindo também esse programa. Tá bom? Então, Marcelo, seja bem-vindo. Após a reforma trabalhista, doutor Paulo e doutor Diego, já aconteceram algumas alterações de divergências e algumas perguntas sobre a atual situação da reforma, retrospectivas e qual até aqui e a perspectiva daqui para frente. Eu queria que o doutor Diego e o doutor Paulo falassem um pouco na abertura do programa sobre esse assunto. Qual a opinião de vocês, o que vocês têm para informar, como é que está a questão da reforma trabalhista? Muito bem, que por enquanto é o assunto principal no direito do trabalho, né, Machado? Todo mundo está falando disso. Com certeza. Uma pequena retrospectiva que a gente pode fazer é que, logo após, Machado, o advento da reforma trabalhista, que ocorreu em 13 de novembro, já veio em seguida a medida provisória do governo, que fez alguns retalhos ali na Lei 13.467, consertou alguns erros ali da lei. Posteriormente, tivemos alguns enunciados da ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, que foram totalmente contra a reforma. Posteriormente, tivemos enunciados orientações do nosso próprio Tribunal Regional do Trabalho, que também foram não tão contra a reforma como os da ANAMATRA, mas também vários pontos contra a reforma. E, na prática, né, Machado, temos visto vários julgamentos de forma contrária, ou melhor, julgamentos em favor da reforma, né, seguindo o que prevê a reforma trabalhista, e outros julgamentos não aplicando a reforma trabalhista. Então, agora, na prática, estamos vendo, está havendo, e nós estamos vendo na prática, muita divergência na aplicação da nova lei, né. E o senhor vai começar a ser comandado daqui pra frente. É, durante esse ano, veremos fortes emoções, teremos fortes emoções. Vai levar algum tempo, Machado. A novidade, Machado, é que agora o TST, ele irá revisar mais de 40 súmulas pra se adequar à reforma trabalhista, seguindo o texto da lei ou não. Ele pode ter um entendimento contrário, né, de acordo com os seus julgamentos, a famosa jurisprudência que nós falamos. Então, Machado, durante esse ano de 2018, nós teremos ainda algumas alterações e surpresas pela frente. Vai ser um ano de... Isso é um ano de advogados. Porque, analisando, Machado, a retrospectiva da reforma até agora e uma perspectiva para 2018, pelo menos a curto prazo, a reforma trabalhista, ela trouxe insegurança jurídica. É isso que nós vemos todos os dias frequentando a Justiça do Trabalho. Muita insegurança jurídica. Alguns artigos da lei nova, totalmente inconstitucionais, isso vai ter muito debate ainda, até que as coisas se acomodem, né? É, porque as coisas inconstitucionais, elas... Na realidade, essa reforma foi preparada por alguém que se diz constitucionalista, né? Era pra ser. Então, as coisas inconstitucionais, a tendência é que se acomodem, que se ajeitem, que se ajustem no decorrer do tempo. E é o que nós esperamos, Machado. Que bom. Tomara que tudo dê certo, que o trabalhador não seja prejudicado, que o empregador também não seja prejudicado e que os advogados consigam trabalhar da melhor forma possível, como tem feito até aqui. Tá bom? Tomara que tudo isso se acalme e que as leis venham para melhorar a situação de todos nós, trabalhadores e empregadores. Doutor Diego, a Claudete mora no bairro Santa Tereza, aqui em Porto Alegre. Ela diz que tem um processo trabalhista que já está há três anos na Justiça. Ela quer saber se o processo dela fica parado durante as férias e também quando é que a Justiça retorna a trabalhar. Muito bem. Claudete, então, vou explicar como funcionam as férias forenses, famosas férias forenses, que é aquele período entre 20 de dezembro e 6 de janeiro. Primeiramente, a gente tem que diferenciar as férias forenses da suspensão dos prazos. Ambos estão previstos em leita, mas as férias forenses ocorrem no período que eu falei, que é de 20 de dezembro a 6 de janeiro. normalmente é esse período e nesse interregno de tempo, nesses dias, a Justiça, ela fecha realmente e para de funcionar. Está bem? Mas a partir de 7 de janeiro volta o funcionamento num horário reduzido. A suspensão de prazos, por sua vez, ocorre de 20 de dezembro até 20 de janeiro. E neste período, nesse mês inteiro, os prazos e as audiências não ocorrem. E é o período, né, Machado, que é conhecido como período de férias dos advogados, que também somos filhos de Deus, temos que ter um mês de férias ali, que a lei permite, né? A lei prevê, então, esse período como sendo a suspensão dos prazos. No seu caso, Claudete, o processo, ele fica parado ali no período final de dezembro e início de janeiro. Então, acaba não acarretando nenhum prejuízo para você. Aconselho que, se você tiver dúvidas sobre o andamento do seu processo, que contacte o seu advogado para que ele lhe forneça melhores explicações a respeito do andamento. Doutor Paulo, o José Carlos mora na cidade de Viamão. Ele foi demitido e gostaria de reclamar os direitos dele na justiça, já que o chefe dele deixou de pagar as férias, o 13º, mas ele disse que está com medo das mudanças da reforma que a gente estava falando há pouco. É verdade que, se eu perder, vou ter que pagar uma indenização para a empresa? É a pergunta do José Carlos, aqui de Viamão. Perfeito. José Carlos, fique tranquilo que não é bem assim. A lei anterior, ela previa que os empregados, ao ajuizarem causas trabalhistas, mesmo perdendo a causa, eles não pagavam custas processuais, não pagavam os honorários do advogado da empresa. A lei nova, ela modificou esse aspecto. Porém, para cada caso, o juiz vai aplicar uma situação diferente. Por exemplo, se o empregado receber até R$ 2.212,00 ou não tiver condições de pagar, custear uma ação trabalhista, ele não vai pagar as custas judiciais e os próprios honorários do advogado da outra parte, ele vai ser deduzido das parcelas que ele ganhar do processo. Então, o processo não é assim, ganhei todo o processo ou perdi. Às vezes, o autor da ação, ele ganha alguns itens do processo e perde outros. Então, assim, para cada situação, é uma situação diferente da outra. E no teu caso, eu anotei aqui, férias e décimo terceiro, ele depende de prova documental. Ou seja, se a empresa não pagou férias e décimo terceiro, ela não tem o comprovante e certamente o juiz vai condenar a empresa a pagar. Então, qual é a chance de tu ter que pagar custas e honorários? Pelo que me parece, nenhuma. Pois é. Empresa que não paga férias e décimo terceiro, não pode ser considerada uma bela empresa. E o bom empregador, e esse é o aspecto que a Justiça do Trabalho sempre prioriza, o bom empregador que paga o salário corretamente e os encargos trabalhistas, férias, décimo terceiro, e tem comprovante disso tudo, não pagará duas vezes. Quem paga mal, paga duas vezes. Isso aí é uma norma, uma regra tranquila e absoluta. Doutor Diego. Sim. O doutor Paulo estava falando aqui que os advogados, às vezes, recebem, né? O advogado tem que ganhar bem também para poder para o Rio, essas coisas todas. Eu brinco com o doutor Diego porque ele foi, não o meu contemporâneo, mas ele estudou no ginásio de Assunção, no qual eu tive o orgulho de me formar, e que hoje é ginásio marista, ali no bairro Glória. Tivemos as mesmas origens, a mesma formação escolar. Doutor Diego, o Robson mora no bairro Vila Nova, aqui em Porto Alegre. Não estou satisfeito com a minha situação na empresa onde trabalho. Quero fazer um acordo para o meu chefe me demitir e eu devolver os 40% do fundo de garantia por tempo de serviço, para ele, para devolver para ele depois. Agora, por lei, é permitido fazer isso, não é? É a pergunta do Robson. Muito bem. Então, Robson, muita calma nessa hora, meu amigo. Assim, Robson, essa prática, esse acordo em que a empresa e o empregado fazem de demitir e depois devolver a multa de 40%, ela é ilegal, Robson. Não faça isso, por favor. Essa prática, ela não é nova, essa prática é bem antiga. Isso a gente, infelizmente, vê no dia a dia reiteradamente. E o empregado e a empresa, eles entendem que é vantagem. Porque ao despedir, teoricamente, o empregado, ele vai sacar o seu FGTS, vai receber o seguro-desemprego e, na maioria das vezes, ele continua trabalhando. Ou seja, vai receber também o salário, o que é proibido, né? Não pode receber seguro-desemprego e oferir qualquer outra renda. Então, isso sempre foi ilícito e continua sendo agora com a reforma trabalhista, Robson. Além de ilícito, Machado, isso inclusive constitui crime de estelionato contra o governo, né? Contra os cofres públicos. Então, tanto o empregado quanto a empresa podem responder civilmente e criminalmente por esses atos. Agora, eu acho que eu entendi a tua dúvida. Agora, o que mudou? Com a reforma trabalhista, Robson, foi criada uma nova modalidade de rescisão contratual. E aí, talvez, a tua dúvida. Porque essa rescisão, ela é por mútuo acordo. É uma forma de rescisão, tá? Quando realmente o empregado e a empresa resolvem, por mútuo à vontade, né? Mútuo consentimento, rescindir o contrato. Então, eles acabam dividindo o ônus da rescisão. A empresa vai pagar apenas metade da multa sobre o FGTS, ou seja, 20% sobre o valor do FGTS. Vai pagar metade do aviso prévio. O empregado tem direito a levantar 80% do valor do fundo de garantia. E, além disso, ele não vai poder receber o seguro-desemprego. Então, acho que essa é a tua dúvida. Mas o acordo, aquele anterior, ele não pode e continua sendo ilícito. O que vale agora é essa rescisão por mútuo acordo. Lembrando que, realmente, empregado e empresa tem que ter a vontade de rescindir o contrato. Doutor Paulo, a Ana Maria é uma telespectadora nossa que mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, receba o auxílio-doença e li que o governo vai fazer, novamente, um pente fino dos benefícios previdenciários. Como vai funcionar? Estou com medo de perder o meu benefício, diz a Ana Maria. Ana Maria, muita calma nessa hora. Não há necessidade de pavor, pressa e nem que tu te antecipe a qualquer medida que o governo vai fazer. Como funciona o pente fino? Desde 2016, o governo vem instituindo uma operação pente fino. Fizeram em torno de 240 mil perícias nesse período de 2016. Sendo que dessas perícias, em torno de 95%, o benefício foi cancelado. E aí, nesse sentido, eram benefícios frutos de algumas decisões judiciais. Tinha também algumas incongruências do tipo auxílio-maternidade, que hoje as crianças já têm 5 anos. Então, não tem por que auferir o benefício, né? E o governo economizou alguns bilhões com essas medidas. Para 2018, existe uma perspectiva de se realizarem em torno de 1 milhão e 200 mil perícias. Gente, é muita perícia. Mas não há necessidade das pessoas ficarem apavoradas, das pessoas correrem para procurar o INSS. O INSS vai mandar uma carta para a casa das pessoas e, após o recebimento dessa carta, então o INSS vai procurar o beneficiário, a pessoa vai ligar para o 135 e vai agendar com toda a calma do mundo a perícia para fazer. Aconselhamos, assim, primeiro, calma e, segundo, manter a questão médica, o laudo médico, tudo atualizado. E tendo necessidade de continuar com benefício, não há por que não receber. E se tiver qualquer dificuldade, os advogados podem ajudar nesse sentido. É. As pessoas se apavoram um pouco também. Todo mundo tem medo de perder o seu dinheirinho, né? Poxa, perder um benefício não é uma coisa muito boa, não. Doutor Diego, o Fernando mora na cidade de Nova Hartz. Ele estava encostado no INSS. A gente, porque quando eu falo, eu estou encostado no INSS, me parece que a pessoa está encostado no prédio aqui, lá, que fica atrás da prefeitura. Mas não é. Encostado no INSS é porque está gozando de algum benefício, está afastado do serviço. Estava encostado no INSS há sete anos. Agora, o Instituto cortou o meu auxílio-doença e me disseram que tem que me reapresentar na empresa. Só que eu ainda estou doente. Então, o Fernando quer saber o que ele faz, doutor Diego. Muito bem. Fernando, papel e caneta na mão, anota aí a minha dica para ti. Primeiramente, tu podes recorrer ao INSS. Você pode entrar com um pedido de reconsideração daquela decisão que negou o seguimento ao seu benefício. Provavelmente foi feita uma perícia, de repente até em razão daquele pente fino. Então, você pode interpor no prazo de 30 dias, você pode entrar com um recurso no próprio INSS. Tá bem? Aconselho que nesse período você reúna exames médicos, atestados médicos todos atuais. Ok? Caso não dê certo o recurso do INSS, você pode recorrer à Justiça. Entrar com uma ação na Justiça Federal, pedindo que lá seja feita uma nova perícia. Certo? E aí, também você deve levar exames médicos atuais, laudos médicos atuais. E o perito da Justiça irá analisar a sua situação. Tá bem, Fernando? Mesmo assim, caso você não consiga, de primeira agora, a revisão do seu benefício, né? Reverter essa situação. Aconselho que você se represente na empresa. E caso realmente esteja doente, não consiga trabalhar, vá ao médico, pegue um atestado médico e a presente na empresa, que a empresa vai te pagar por esses 15 dias de afastamento. E aí, ou ela vai te encaminhar novamente para o INSS, ou tu vais ter que esperar a decisão, seja da INSS, seja judicial. Se ficou alguma dúvida, complemente a pergunta, por favor, mas... Claro. Doutor Diego, doutor Paulo explicam perfeitamente aqui, mas às vezes a pessoa não entende muito bem. Então, se qualquer dúvida, por favor, retornem a pergunta que a gente explica de novo. A gente não, eles não, os advogados. Porque eu aqui só faço as perguntas. Sou um perguntador. Doutor Paulo, a dona Ruth mora aqui em Porto Alegre. Ela recebeu uma proposta de trabalho intermitente. Isso não havia antes, né? Agora existe. Trabalho intermitente. Porém, quer dizer, eu acho que não havia oficialmente, mas... Era o famoso bico, né, Baixado? Era o bico, mas não era oficializado. Não era oficializado. Porém, não entendi muito bem o que isso significa. Apenas me disseram que talvez eu não trabalhe todos os dias. Quer dizer que posso ter dois empregos? É a pergunta da dona Ruth. Está aí, ela quer ter dois bicos. Exatamente, Ruth. Tu podes, de acordo com a nova lei, né, o trabalho intermitente é uma nova modalidade de trabalho que antes não tinha, antes era proibido. E tu pode ter dois empregos sem problema nenhum. O trabalho intermitente é um trabalho no qual, é um contrato no qual o empregador vai utilizar o teu serviço nas horas em que ele necessitar. Horas ou algum período que ele necessitar, quando tiver maior demanda. Qual é o problema disso? O problema disso, Machado, é o valor que se paga pela hora trabalhada, quatro, cinco horas, é o que a gente vê no mercado aí, são valores muito baixos em que o momento que o empregado estiver em casa, ele não estará recebendo. Está certo. Lógico que esses valores têm que ser pagos sob todas as verbas recisórias, existem alguns critérios e o trabalho intermitente, ele tende a dar uma precarizada nas relações trabalhistas, fazendo salários menores, né. Mas é possível ter dois empregos, sim. Está certo. Doutor Diego, o Cristiano Borges mora em Canoas. No final do ano passado, ele foi demitido e ainda não pagaram nada para ele, nem um mês trabalhado. Ele quer saber qual o prazo que a empresa tem para pagá-lo. Fiquei sabendo que eles estão para fechar. E se ela não me pagar nada, o que que eu faço? Pergunta o Cristiano Borges. Muito bem, Cristiano. O que fazer quando a empresa não paga a rescisão? Primeiramente, vou responder com relação ao que perguntaste qual o prazo que a empresa tem para pagar a rescisão. Agora, após a reforma trabalhista, se unificou o prazo para pagamento da rescisão. Então, a empresa tem, seja qual for o modo de rescisão, se tiver aviso prévio trabalhado ou indenizado ou não tiver aviso prévio, a empresa tem sempre 10 dias, a partir de agora, para efetuar o pagamento das verbas rescisórias. Esses 10 dias são contados a partir do término da relação contratual. Está bem, Diego, mas a empresa não pagou até agora. E agora? Bom, a lei prevê uma multa para aquela empresa que não pagara a rescisão no prazo de 10 dias. Essa multa é no valor de um salário do empregado, revertida para o trabalhador. Porém, você terá, e esse é meu conselho, você terá que ingressar na Justiça do Trabalho para pleitear, para buscar o pagamento das suas verbas rescisórias e da multa pelo atraso. Então, aconselho que você procure um advogado de sua confiança, de preferência trabalhista, para ingressar com essa ação e cobrar da empresa. Se ela está para fechar, aconselho que você entre o quanto antes. Está certo, Cristiano? Doutor Paulo, vou lhe dar um tempinho bem curto aqui para responder a última pergunta do programa, tá? Vamos lá, Machado. O Ricardo, que é aqui de Porto Alegre, ele trabalha em uma empresa e ouviu dizer que o horário de almoço vai ser reduzido para 30 minutos. O cara vai ter que comer ligeirinho. É possível que isso aconteça? Sim, Ricardo, é possível, desde que o sindicato autorize essa redução em 30 minutos. Sendo que os 30 minutos que o empregado vier mais cedo, ele sai meia hora mais cedo também. Então, não é somente reduzir o horário do almoço. O sindicato vai autorizar ou não e, em autorizando, se ele chegar meia hora mais cedo, ele sai meia hora antes também. É, o problema é ter que comer ligeirinho ali nos 30 minutos, né? Mas isso aí também faz parte. Quero agradecer muito ao doutor Paulo Dias e ao doutor Diego Paim, que estiveram mais uma vez aqui comigo, abrilhantando esse programa e respondendo as perguntas sobre direito do trabalho. Doutor Paulo, doutor Diego, muito obrigado. Obrigado, Machado. Voltem sempre aqui, porque vocês ajudam a fazer esse programa cada vez ter uma audiência maior. Lembrando a vocês que amanhã, quarta-feira, eu vou tratar aqui de direito do consumidor. A partir das seis e meia estará comigo o professor Cláudio Bonato. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.